Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. Uma inspiração do inferno Corria tranquilo o ano de 1834 e Adolfo, jovem negociante da cidade de São Paulo, só experimentava prazeres e gozos inefáveis na companhia da bela e encantadora Emília. Formai um retrato de uma jovem na vossa imaginação, em onde ai-lhe os cabelos, tão pretos como o ébano, alisai-lhe uma testa gentil, ainda não batida pelo vergão da desventura, rasgai-lhe os olhos vivos que só falam a entusiasta linguagem do coração, torneai-lhe um pescoço em que só brincam as graças, abri-lhe uma pequena boquinha, tão mimosa como um botão de rosa da primavera, imprimi-lhe um porte gracioso, como o de vento. Pois bem, novo prometeu, e de roubar o fogo do céu, animai esse retrato e dai-lhe palavras puras como os primitivos hinos da infância, inspirai-lhe pensamentos ardentes como um primeiro amor e lançai-lhe no coração a bondade de um anjo. Eis a mulher que Adolfo adorava. Eram felizes? Não se vê tantas vezes um campo risonho pela sua verdura tornar-se árido e medonho? Não se vê o rio, e que, límpido, rasga dourados laranjais, na apresentar seu leito vazio e escavado? Oh, se a natureza estaca diante do homem um vasto painel de contrassenços e de contrastes, por que razão Adolfo havia de ser sempre feliz? Respeitemos os segredos da providência. Uma noite, a lua serena e melancólica percorria um céu puro e azul como a safira. Era uma hora. Um vulto embuçado em um escuro capote dirigia-se para a casa de Adolfo, situada no campo da luz. Eilo que chega e bate a porta. Quem és tu? Que me queres a tais horas? Grita Adolfo. Oliveira. Responde-lhe o vulto. Abriu-se a porta e os dois amigos lançaram-se nos braços um do outro. Acenderam-se luzes. Tu dormes e eu vê-lo. Diz Oliveira. Por quê? Estás atraiçoado por tua esposa. Ela ama Frederico. Mentes. Ela dorme a meu lado e torna Adolfo, apontando para um quarto. Eu te mentir. Eu te dou uma prova do contrário. De repente, um cavaleiro passa todo o galope. Quem é aquele? Diz Oliveira, enfurecido. É Frederico. Responde Adolfo, encostando a sua cabeça no ombro do seu amigo. Oliveira contou ao jovem negociante que, passando por ali em horas tardias, vira uma vez o seu rival conversando com a sua consorte, e que, resolvido em tudo participar-lhe, viera tão tarde incomodá-lo. Durante esta narração, Adolfo tremia, mudava de cor. Vingança. Sangue. Exclama a ele. Vingança. Sangue. Ecoa o seu companheiro. Ó, ela dorme, apérfida, e não tem um punhal. Cobarde. Lembra-te, mancebo, que deves vingar de um modo terrível. Adeus. Disse-lhe Oliveira. Amigo, espera. Tens razão, devo vingar-me de um modo terrível. Recebe o meu juramento. Dizendo destas palavras, o jovem negociante lembra-se que tinha em cima de uma mesa um canivete. Corre a buscá-lo. E, dando com ele um formidável talho na mão esquerda, fez sair sangue. E, molhando nele uma pena, escreveu em uma tira de papel as seguintes palavras. Juro pelo céu e pelo inferno que me hei de vingar de um modo terrível. Recebe este papel, e de hoje a oito dias mutrarás, em diz ele, dando papel à Oliveira. Adeus. Vingança. Adeus. Os amigos separam-se. Oito dias depois desta última entrevista, via-se um homem, pensativo, percorrer o vasto campo da luz. Era Adolfo. O que fazia ele? Meditava um plano de vingança. O sol já se ia escondendo por detrás dos pardos montes. Seus moribundos raios ainda douravam algumas janelas do convento das freiras que aí se achava. Adolfo entrou em casa e chamou a esposa. Emília, e lhe diz ele, tu sabes que a traição é o crime mais horroroso que existe sobre a Terra? Tu sabes que mil mortes não são suficientes para desagravarem um homem que é traído? A que propósito vem essa tua linguagem? Dias a que a melancolia tem anuviado a gentileza de teu semblante. Se eu sou criminosa, sacrifica-me ao sossego do teu coração. O jovem esposo lançou-lhe um olhar em que fuzilaram todos os sinais da mais viva indignação. Cala-te, pérfida! Exclama a ele. Emília pôs-se a chorar. Bateram fortemente na porta da sala. Quem será? É Oliveira. Estava envolvido em um grande capote negro. Uma barba postiça lhe caía até ao peito. Trazia uma larga cinta na qual estavam enfiadas duas pistolas e um punhal. Em um braço estava enrolado um maço de cordas. Seus movimentos eram bruscos e arrebatados, seus olhos cintilavam fogo. Era a verdadeira imagem de um salteador da Andaluzia. Amigo, já te convenceste de que não te enganei? Diz ele, imóvel, diante do jovem negociante. Por minha desgraça. Completam-se hoje oito dias depois do teu juramento. Já formaste um plano? O inferno não me dá nenhuma só inspiração. Se meu sangue quiser, meu sangue lhe darei, e assim responde Adolfo, todo iras. Oliveira, depois de refletir um tempo, lhe torna da maneira seguinte. Comigo, trago um veneno violento. Aqui perto está o teu cavalo e lá embaixo corre o profundo Tietê. Já me compreendeis? Sim. Essa tua inspiração é filha do inferno. Adolfo mandou aprontar uma ceia e selar o seu cavalo. Apontou-se a ceia e o cavalo estava selado na borda. Na ocasião em que se sentaram à mesa, reinou primeiramente um silêncio profundo. Via-se no rosto de Oliveira uma grande inquietação e no de seu infeliz amigo um profundo desespero. Emília ficou assustada quando reconheceu Oliveira. Que tens, Adolfo? Diz-lhe a encantadora Emília. Ainda estás muito agoniado. Não faça caso, minha senhora, e este homem tem um gênio insuportável. Replicou Oliveira, dando uma grande risada, escondendo as suas pistolas. Seremos os convívos de algum banquete de finados? Murmurou Adolfo. Eu estou sem vontade de comer. A propósito, meu amigo, por que não vais buscar o teu precioso vinho? Estará ele à mão? Está lá dentro e eu o vou buscar, replicou Adolfo. Enquanto ele foi buscar o vinho, Oliveira pegou uma vela, que sobre a mesa ficará. Emília foi acendê-la. E neste entretempo, o jovem abaixou-se e deitou umas gotas de um líquido, que trazia dentro de um vidro, em um guisado. Vieram o vinho e a vela acesa. Tem ânimo. Está tudo concluído. Nada comas. Murmurou o demônio aos ouvidos de sua vítima, o mísero esposo. Este nada comeu. Seu amigo só comeu aquilo que lhe fez conta e a bela Emília achou prazer no prazo envenenado. Fim da ceia, Oliveira animou Adolfo. Trouxe-lhe a lembrança o seu juramento e retirou-se. Fazia luar. O jovem negociante convidou a sua consorte para ir dar um passeio a cavalo. Ela aceitou e foi na grupa de seu marido. Dirigiram-se para a ponte grande, debaixo do qual corre o profundo Tietê. A mimosa paulista principiou a sentir dores horríveis por todo o corpo. Ela suspirava, queixava-se, torcia-se. Tudo era surdo a seus ais. O cavalo corria todo galope e Adolfo não dizia uma só palavra. Ouvia-se um sussurro. Era o Tietê, cujas águas são velozes e escuras. Chegaram os consortes à ponte grande. Adolfo apiou-se e disse àquela quem tanto adorou outrora. Tu estás envenenada. Chama agora por teu Frederico, teu amante. Que horror! Que calor! Que calúnia! Ah! Dez! Graça e du! Eu sou inocente. Estou morrendo. Eu te perdoo o crime. Mas, em nome de Deus, te juro que me verás e sempre à meia-noite. Emília soluçava, gemia, chorava. Coitadinha! De repente, aparece um homem a correr. Antes que te possam salvar, recebe, pérfida, este sinal do meu amor. Adolfo apunhalou-a. O homem era Oliveira, e o qual, de conserto com o seu amigo, amarrou com cordas os braços e as pernas da infeliz paulista, e atiraram-na ao rio. Oliveira deu uma grande gargalhada e disse à vítima de seus conselhos. Cumpriste com tua palavra, mas não sabes ainda quem sou? Eu não me importo, e respondeu o outro. Delirante, mas só agradeço a tua inspiração infernal. Tenho o teu sangue. Tenho o teu sangue, e respondeu Oliveira e desapareceu. Era o diabo. Depois de tão horroroso sucesso, Adolfo sempre vê Emília ensanguentada na fatal hora da meia-noite. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.